Salve aí, salve aí galera, Castor no Aranjo com mais um vídeo, mais uma notícia aqui sobre o Fortnite E bem, muita gente está procurando as chaves 2 e 3, né, o estágio 3 e 4 do prisioneiro ou rei do fogo aí no Fortnite E bem, um leaker, né, uma pessoa que entra no código do jogo, entra nos arquivos do jogo Pra encontrar outros arquivos referentes a atualizações e coisas do tipo, fazer vazamento Um cara chamado Lucas também, o arroba dele é arroba lucas7yosh, ele confirmou que só existe duas chaves no jogo Que é a 7 underline A e a 7 underline B Então somente duas chaves dentro do jogo até o momento E como a Epic Games está fazendo sempre assim Uma semana lança uma atualização com atualização de client e outra atualização sem precisar de atualizar Ou seja, numa semana você tem que baixar uma atualização pra o jogo atualizar E na outra não precisa, tá tudo dentro do jogo e eles só vão ativar as coisas O Fortnite então não tem essas chaves Ou seja, se no jogo só tem duas, no caso, né, os dois primeiros estágios, o primeiro e o segundo Na próxima semana que vem não vai ter estágio Vai ser muito difícil de ter algum estágio ou tá muito criptografado Mas na minha certeza aqui galera, provavelmente não Não vai ter chave na semana que vem Na tela de carregamento da semana 10, dá pra ver que o prisioneiro está lá no deserto do lado de uma fogueira E na fogueira, bem embaixo da fogueira ali, dá pra ver que tem algumas correntes Mas galera, essas correntes não são dos braços, né, são da cabeça Ou seja, a primeira chave, então, ele usou a primeira chave pra fazer isso então, tá Ele não utilizou aí outra chave, porque até no braço dele também tem corrente Então sim, ele ainda está aprisionado até a semana 10, que é a semana que vem E provavelmente isso só vai continuar, provavelmente só vai vir alguma chave ou alguma coisa Ou na próxima temporada ou na semana que vem que vem, na próxima, semana 11 da temporada Não aí, Castor, mas só vai ter a semana 10 Sim, desafios vai só ter a semana 10 Porém, ainda tem mais duas semanas de temporada até acabar A temporada vai acabar dia 28 de fevereiro E a oitava temporada vai começar dia 1º de março Então até lá, provavelmente a gente vai liberar os outros estágios Conforme os desafios e coisas do tipo Os estágios, tá muito da hora, mano Esses são estágios que estão passando aí O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Até o momento a gente só tem o primeiro e o segundo Mas é isso aí, galera, muito obrigado por terem assistido Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal Qualquer outra notícia, eu conto com vocês e é nóis